Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho, e esse vlog aqui vai ser um vlog de leitura, e a ideia é que ele dure hoje, sexta, e amanhã sábado, e vai pro ar no domingo, dia 26, lá por umas 11 e 15 da manhã, que eu quero ver se eu consigo trazer os vídeos de domingo pra o período da manhã, pra que ele fique mais tempo, opa, pra que ele fique mais tempo durante o domingo pra fazer companhia pra vocês, apesar de que eu sei que a maioria de vocês assiste mais à noite, mas é um teste que eu quero fazer. Esse aqui vai ser um vlog de leitura de alguns livros, porque eu tô quase finalizando uma leitura que eu comecei ontem, inclusive a minha ideia era ter começado esse vlog de leitura ontem, quando eu peguei esse livro aqui pra ler, que é A Casa Holandesa, a capa dele vai ser essa aqui, quando ele chegar nas livrarias online, no caso, né, estamos em pandemia, é um livro que eu já tinha começado a ler, eu tinha lido o primeiro capítulo dele, então era uma leitura que tava em andamento, mas eu não tinha avançado muito, então ontem eu peguei ele pra ler e eu tava imaginando que eu ia ler uns dois, três, quatro capítulos, só que eu fiquei tão entretida com a história que eu cheguei na parte final dele, ele falta umas 77 páginas, então eu vou finalizar a leitura desse livro hoje, e aí eu vou atualizar o blog, o blog tá aqui aberto com um post que eu fotografei em maio, mas que eu só vou conseguir postar agora, e depois que eu liberar o post no blog, eu vou pegar um outro livro pra ler, eu tô com uma pilha aqui de livros que eu quero muito ler, alguns já estou lendo, tem algumas leituras em andamento, e eu vou mostrar aqui pra vocês quais são os livros que estão nessa pilha, e vou decidir qual que vai ser o que eu vou pegar pra ler hoje, quando eu finalizar esse aqui, ou melhor, depois que eu finalizar esse, depois que eu atualizar o blog, e tá tendo uma variação de luz, porque eu estou gravando com luz natural, então essas coisas acontecem. E é isso, agora eu vou ler, ou vou preparar um chá antes, não sei, vocês vão saber em alguns segundos, na verdade agora. E aí 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 Tchau. Tchau. Eu acabei de finalizar a leitura da Casa Holandesa, eu amei esse livro, eu fiquei muito impressionada com o quanto eu fiquei assim envolvida com a história, de querer saber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, porque é uma história que fala muito sobre o passado dos personagens, e eu estava assim, muito... não sei nem explicar, eu fiquei muito feliz, muito empolgada com essa leitura, foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito, vai ter um vídeo no canal sobre esse livro depois, e agora eu vou fazer o post no blog. Agora são 10h12 da noite, eu acabei de liberar um post no blog, divulguei nas redes sociais, e eu ia responder os comentários agora, eu estou com alguns comentários dos posts passados pendentes para eu responder, mas eu estou com os olhos um pouco pesados, então eu acho que eu vou ficar longe do computador por um tempo. Estou muito feliz de ter conseguido atualizar o blog, de ter finalizado uma leitura de um livro incrível, e eu vou ver o que eu vou fazer, a bateria da câmera começou a piscar, então eu vou colocar ela para carregar, e eu vou ver o que eu vou fazer daqui a pouco, se eu vou pegar para ler algum livro, se eu vou... sei lá, eu não sei, mas vocês vão saber porque eu vou registrar de alguma forma, ainda bem que eu tenho outra bateria já carregada. Paquinho? Paio? Paio? Eu não sei que você quer ver... Aaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei de ler o prólogo desse livro aqui e eu amei. Eu vou ter que continuar lendo ele hoje mais um pouquinho. Não sei se terminar ele porque tem outros livros que eu quero ler, mas com certeza eu quero ler alguns capítulos agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma pequena atualização em relação à minha leitura do dia. Eu realmente estou lendo esse livro aqui, eu não consegui parar de ler. Eu estou na página 158, estou no capítulo 12, na metade do capítulo mais ou menos. E eu acho que quando eu finalizar esse capítulo eu vou parar de ler um pouquinho e vou fazer alguma outra coisa. Eu tinha imaginado que hoje eu poderia ficar um tempo lendo na rede, só que está um clima muito esquisito aqui em Curitiba. Está abafado, está calor, mas está uma ventania, está estranho. Então eu fico variando entre ficar de vestidinho e colocar casaco e ficar embaixo da coberta, está muito esquisito. Está com cara de que vai chover, mas não tem previsão de chuva, está nublado, aí do nada está sol. Não sei, Curitiba está estranha hoje. Eu quase esqueci de falar sobre o livro, eu já estava parando de gravar aqui, mas eu lembrei que eu só falei em que página que eu estou. Mas, enfim, é uma leitura que eu estou achando bem leve, é uma leitura bem gostosinha. Ela, como vocês podem ver, é uma leitura que está sendo rápida, já estou na página 158 e o Spock está batendo a porta. Espera aí que eu vou abrir a porta para o Spockinho. Ui, onde você vai? Onde o senhor pensa que vai? Onde você pensa que vai? Hein? Ai meu Deus, como você é lindo! Ai meu Deus, você quer ficar no meu colo? Você quer ficar no meu colo, bebê? O Spock está aqui na mesa, porque o Spock acha que é gato, né? Mas eu vou fazer assim para aparecer também um pouquinho. Esqueci o que eu estava falando. Eu me perdi completamente aqui na linha de raciocínio. Mas, basicamente, a protagonista desse livro é uma menina que está meio perdida na vida. Ela é filha de uma japonesa com um japonês da quarta geração. A mãe dela nasceu no Japão, e o pai dela é americano, da quarta geração de pais japoneses e avós japoneses. Enfim, vocês entenderam, né? Ela está meio perdida na vida. E aí, a menina acaba indo ficar nas férias de primavera, o Spring Break, no Japão, na casa dos avós. Que mandaram uma carta para ela, do nada, com ingressos. Ingressos não, com passagem de avião. E aí ela foi, só que ela brigou com a mãe dela antes de ir. E ela está tentando descobrir o que ela quer da vida e essas coisas. Eu poderia falar um pouco mais sobre a história, mas eu estou um pouco distraída. E eu não sei mais o que falar. Apenas que eu estou amando esse livro, eu estou ficando bem nostálgica. Porque o menino que ela conhece lá no Japão, o Akira, ele está levando ela para visitar alguns lugares que eu fui com o Beni. E daí eu estou revendo algumas dessas coisinhas aí no livro, nessas conversas entre eles. E tem lugares que eu gostaria de ter e não conseguir ir. Eu estou na parte em que eles estão em Nara. E aí eu fiquei com muita saudade do dia que a gente foi para Nara. É isso. Vou voltar a ler aqui e depois eu volto para falar mais com vocês. Uma atualização bem rapidinha. Eu finalizei a leitura de I Love You So Much. E eu amei esse livro. É um livro muito fofinho. Eu gostei muito da história toda. Da mensagem que ele passa no final. Não só no final, mas durante a história. E foi um livro que eu fiquei muito feliz de ter lido. Nossa, sério. Eu vou falar mais sobre ele provavelmente em um post no blog. Ou em algum vídeo de lista aqui no canal, não sei. Mas já queria deixar registrado aqui que eu amei. E eu acho que agora eu vou comer alguma coisa. Porque são sete e meia. Ou melhor, quase sete e meia. E ainda quero assistir alguns episódios de Gilmore Girls com a minha mãe. Antes de pegar alguma coisa para ler de novo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Oi pessoal, eu sou o Gudesama e estou de volta